Cara, eu sei que é um local já conhecido, que a gente já foi, isso aqui é um dos mais sinistros, faz tempo, faz anos que a gente não... Dia dos Mortos Amigos, começamos agora a fazer o caminho que vai chegar lá na Gruta dos Escravos A Jornada É, porque pessoas não estão indo mais lá, a gente vai seguir pessoas E eu tenho assim... Aí eu falo A incorporação Lembram, lembram? Pronto velho? É Tudo bem aí, Fernando? Tudo bem, Fernando? Eu tô carregando, eu vou ganhar pão, meu Eles chegaram Acompanhe essa viagem ao mundo sobrenatural, onde nossos investigadores irão se aventurar na busca de respostas para os mistérios que cercam o local A Gruta dos Escravos é conhecida por sua história sombria e rumores de atividades sobrenaturais Com uma atmosfera opressiva, fria e pesada Daqueles que por algum motivo ainda se encontram presos nessa gruta, eles também vieram e tem algo que eles querem falar Uma porta aberta entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que te dará acesso ao desconhecido Numa trilogia em comprodução Rota X e Arquivo Estranho, aonde você verá a primeira parte no canal Rota X e a segunda no canal Arquivo Estranho Sendo assim, alternando até o final dessa incrível investigação Se prepare para uma pesquisa de campo Um laboratório de experimentos espirituais, aonde cada membro vai se expor para conseguir um contato com as entidades e energias que estão além da nossa compreensão Uma investigação em parceria Rota X e Arquivo Estranho Prepare-se para ter medo Arquivo Estranho 2 de novembro, dia de finados Entrada da cidade de Miguel Pereira Pessoal, dessa vez estamos com os nossos convidados aqui no canal Arquivo Estranho Um canal sensacional voltado ao mundo sob o natural Fala, Fernando! Meu grande amigo Ed, tudo bom? Fala, tudo bem! Você disse que hoje é um dia difícil por ser dia 2 de novembro, dia dos finados Entre nós e os nossos entes queridos Mas também tem gente que não é ente querida não, né? Exatamente! O que a gente vai encontrar, porque esse lugar é a primeira vez que a gente vai expedicionar O que a gente vai encontrar, o que o nosso público pode esperar para a gente encontrar lá em cima? Então, nós vamos agora, amigos, na Gruta dos Escravos, que é o nome do local No caso, foi criado esse local no século XVIII, pelos próprios escravizados No caso, foi criado esse local no século XVIII Porque naquela época tinha muita perseguição, né? Só podia, no caso, você cultuar a própria igreja católica Na época, né, que o mundo, né, passou por uma situação difícil, principalmente aqui no Brasil E então, lá, nesse local, eles usavam até como sincretismo Eles diziam que ia cultuar a Santa Pena Só que lá, na verdade, eles cultuavam os Oruxaios, entendeu? Porque era a maneira deles se protegerem, né? Porque se pegasse, na época, cultuando outros, não sei, da igreja católica, de Santos Teria um grande problema E só que, hoje em dia, as pessoas comentam, tem as pessoas que visitam lá Que lá tem, é, acontece muitos quilômetros que estão lá normais E o Oruxaios, quando a gente pula agora, que a gente vai constatar Com certeza, só no caminho que eu entendo, mais ou menos de meia hora Passos do nosso lado, esconda sussurro, barulho de corrente, entendeu? E outras coisas que já aconteceram com a gente lá Até o marco já foi agredido A Lia já teve também, encostaram nela, puxaram o cabelo dela Eu posso já desistir agora? Então, isso que eu tava te falando aqui antes de a gente começar Tá preparado mesmo? Tem certeza que você vai querer ir? Eu acho que um dia foi uma escolha um pouco complicada, né? Exatamente Mas você tá preparado? Eu tô preparado O Rota-X tá preparado Eu tô preparado Então, o arquivo estranho tá preparado Então, é isso aí Vamos lá, galera Vamos aproveitar Quanto tempo de subida? Só subida entre 35 a 40 minutos 35 a 40 minutos? Puro terror, é isso mesmo? Puro terror E a gente vai mesmo no escuro Lá não tem luminosidade nenhuma Ou seja, se os aparelhos acusarem Porque tem energia do nosso lado Porque lá não tem iluminação elétrica Esse é um grande detalhe Então, só pra resumir pra nossa audiência A gente vai a um terreiro Do século XVIII Onde escravizados sofriam muito Exatamente E é assombrado Muito assombrado Muito assombrado É, gente Dia 2 de novembro É um programão que o Rota-X Que o Arquivo Estranho vai fazer Exatamente Rota-X, Investigação Paranormal Arquivo Estranho Trilha da Gruta Amigos, começamos agora A fazer o caminho Que vai chegar lá Na Gruta dos Escravos Dia 2 de novembro, hein O portal está aberto Isso que eu tenho que trazer pra vocês A gente já está sentindo Já uma presença estranha aqui no caminho Vem com a gente E aí E aí E aí E aí Estou falando com eles que aqui na viradinha que começa o bicho pegar, né? Sentir já o tipo de pessoas falando perto da gente, passo, né? É, aqui o clima começa pesado ali em diante Estou suando pra cacete, só é sinal de... É? Olha aqui Tá É sinal de virgulidade Aí Mão suando Isso Bru, então faz o seguinte Não, acho que vai dar pra fazer não Era apagar toda a luz, só pra gente mostrar o local como é escuro Vamos embora Apaga aí Alguém tá com a lanterna aí? Quem tiver... Vamos apagar todas as lanternas, só pra gente ver como é que tá escuro aqui É de um caminho, eu acho que eu não me entendi Tá, Marcos? Vamos lá então Apaguei a minha, ó Marcos, é tua Pessoal Olha Total escuro Estamos no caminho Que vai dar acesso à gruta dos escravos Aqui antes da cachoeira Vai ser necessário a gente pedir licença Porque dali em diante As coisas começam a pegar, pessoal Começa o bicho a pegar feio ali Há uma concentração de energia muito pesada ali Então toda a equipe vai ter que pedir licença Antes de passar da cachoeira Tá ligado, pessoal? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pode acender a luz a lanterna aí Olha como é que eu tô Tu falou isso aqui, ó Tá suando pra caramba É E a gente só tá descendo, ou seja, não tá nem fazendo esforço Isso eu sequei agora Aqui Dá pra ver o bigode molhado É Não, fez muito errado Lembra aqui, Marcos? Então aí tu pede licença, Ju Com licença Com licença Com licença Com licença E as permissão pra adentrar nesse espaço Dá licença Tem algum guardião aqui? Presente? Tem coisa batendo aí Tem animal ali, mano Tem Tem assim de pó Ué, eu acho que tá fechado aí, tu viu? Ali, ó Tá fechado, é Mas eu lembro que já era, não era? Não, nunca foi Eu acho que a gente deve ter se apossado, né? E o arame é novo, hein? Olha Ó, mas tem um caminho aqui, ó Esse arame é novo, hein? Ela botou agora há pouco tempo É É É o Pico que tá fazendo isso? É O que? O que? O que que acontece? Por eles que estarem dificultando a entrada das pessoas aqui Lá dentro Vai ter uma energia muito concentrada Parecida que teve Que tinha no Maricard Mas você ninguém ia lá, não tinha Então vai ter muitos espíritos lá Contando identificar quem é que tá indo lá É É, bem possível, né? Ou seja, essas barreiras que a gente tá encontrando, na verdade É pra alguma coisa que tá muito forte lá É, porque pessoas não tão indo mais lá A gente vai ser o Pesquich Escuta aí assim Uh, 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 uh Aí já pronto Ficou um giro quando fazia aqui Uh, 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 uh Aí já pronto Sinta aí O Ed Olha, o Ed tá levantando Juninho Fultou a gargalhada Não, gargalhada agora Depois do que você falou Não Então, pra você confirmar De lá, passou pra lá Pra você ver aqui, só Pra confirmar o que tá falando, ó Na cima nem lá Olha lá Olha lá O que que tá acontecendo? Pera aí, tá bom Isso aconteceu na gargalhada O que tá acontecendo aqui? Ah O que acontece? As pessoas não tão tendo mais acesso lá em cima, né? Ah Por um bom tempo Não tá, não? É porque fecharam aqui Dificitaram, né? Uhum Então provavelmente tem muito espírito que tá aqui Ah, ah Tem que ter ninguém por perto Sim Então eles vão ficar curiosos Saber que não ficaram ali Os espíritos estão acostumados Sempre ter lá algum tipo de oferenda Alguma coisa É E se não tá ninguém lá Com certeza Ele vai tá achando que ele vai tá oferender Ou fazer uma oferenda lá pra eles lá também Exato E com isso ficar mais forte Mais intenso lá o local Tá aqui no meio aqui Que eu tô mais seguro no meio Tá? Provavelmente o seu lado do tio Escutor É Uhum Ele escutou depois da gargalhada Gargalhada é Ixu É E Índio Ó short, né? É Acabou Mata Exato 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 A adrenalina agora tá alta, porque a gente sabe o que é esse local aqui, parece que eu não tô em nada, parece que eu morri, zero? Existe zero? Zero tem também, mas pra pessoa, a gente imite onda eletromagnética, é Tá passando alguma coisa aqui? Aqui que já começa a acontecer um monte de manifestação. O cara que a gente dizia, foi pra 590. Acabei de ficar avisando também, que tem alguma coisa aqui, tá? Ih, ó, aqui? Fica dois ali também. Ó, ó. Ó. Eita, chegou no vermelho, Júnior. Estão chegando, hein? Estão chegando, hein? Estão chegando, hein? É, eu já falei, já tão querendo saber o que a gente tá fazendo aqui. Pô, mano, ele falou que era 47, cara, eu mandei 50. Eles estavam aqui já em 3 reais. Dá pra não cair aí, mano. Chega pra trás e cair aí, né? Já tá sendo observado, tá? Tá? Vamos indo. Mas pode ser aquilo que você falou, Hélio. As energias de lá, os espíritos que tem lá, pode estar aqui agora já. Há dois anos. É, já vendo quem é que tá chegando. Agora tá no ar. Tá bom para lá, vocês vão fazer o que eles estão. Seja só aqui. Um, tô com a procurada. Tinha esse aqui. Tinha esse aqui. Tinha tá aí. Tinha esse aqui. Tinha tinhada. Tinha, tinha. É, tinha. Tinha, tinha. Tinha. Tinha tinhada. Tinha tinhada. E aí Aqui também está lendo um pouco Ela acha que o caralho Olha lá, Vigueiraga, onde está? Onde pode vermelho aquele ali Porra, esse maluco Que que está ali? Caralho, só me levou de corajosa Me deu um susto, mano Eu vi o bavão de vermelho Caralho, eu pensei que era aquele maluco ali Ah, mano, vocês estão vindo aí Vocês vêm aqui todo dia no final de semana Se quiser parar um pouquinho para descansar, beleza Não, cara, tem alguma coisa Não, cara, tem alguma coisa Então não é só alcançar o sinal, né? Muito forte Você sabe dessa vó, né? Inclusive ele está falando E olha A posição que ele está ali já está Lembra, né? Lembra, não lembra? Preto velho É A gente está aqui com todo o respeito, tá? Como é que é? Como é que é? Eu estou carregando eu e a vó mania fome, né? A gente está com alguma presença aqui além da equipe? O que você acha, meu filho? O que você acha, meu filho? A gente fica agradecido com essa energia que chegou agora A gente tem autorização, né? continuar a nossa caminhada até a gruta? Nunca pediram nada Nunca pediram nada para eu quando eu ia estar para pedir agora não assistem A gente tem muito respeito pelas entidades, tá bom? Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio Se depois eu vou aparecer de novo Agora eu vou sair porque o cavalo está gordo demais A gente A gente vai ficar aguardando com todo o respeito à sua volta a gente vai ficar a gente vai ficar mais chuveira mais chuveira e ele vai ficar o outro lado diz que não acredita e nada me dá para andar e nada me dá pra andar o fio Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Senta um pouquinho Senta um pouquinho Eu estou bem Tem água aí? Aqui tem água. Tenho, eu tenho Eu tenho. Segue aqui. Nesse momento, havia um impasse. Continuar a investigação ou abortar a missão e recuar. A média unidade do investigador Fernando é latente e intensa. E neste lugar, os espíritos e as entidades já estão se apresentando já bem antes do local que iremos investigar. Apesar de toda a pressão que o Fernando está sentindo com as energias do local, ele decide continuar. Assiste na próxima quarta-feira a continuação dessa super investigação no canal Arquivo Estranho. Encontro marcado. Te vejo lá. É, galera. Estamos chegando aqui. Começando a nossa caminhada na Gruta dos Escravos. Vamos nessa. Seja o que Deus, eles e elas quiserem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto